Olá a todos, eu sou o doutor Denis Jardim, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estou aqui na cobertura do grupo de tumores geniturinários do LACOG, junto com a Oncologia Brasil. Estamos aqui no segundo dia de congresso e eu gostaria de trazer algumas atualizações que tivemos ali no tratamento dos carcinomas uroteliais. Tivemos a apresentação de um estudo randomizado chamado RANGE, que incluiu pacientes com carcinoma urotelial metastático que haviam falhado a uma primeira linha à base de platina. Esses pacientes foram randomizados para receber Dostaxel ou Dostaxel com Ramos-Cirumab. A pergunta era se a adição de um antiangiogênico melhoraria o desfecho desses pacientes. Os dados foram atualizados e comprovaram os que a gente já sabia anteriormente, ou seja, a taxa de resposta maior, a sobrevida livre de progressão é maior com a adição do Ramos-Cirumab, mas, infelizmente, a sobrevida global não foi positiva para esse grupo de pacientes. Tem uma grande expectativa hoje o que aconteceria com os pacientes que recebem a imunoterapia como segunda linha, já que esse é o tratamento preferencial atualmente, mas, infelizmente, poucos pacientes foram incluídos nesses estudos. Mas, de qualquer maneira, parece não haver um benefício diferencial se o paciente foi ou não tratado com imunoterapia. Dostaxel com Ramos-Cirumab, pelo menos, parece aumentar a sobrevida de progressão e resposta, mesmo nesses pacientes. Na perspectiva ainda do caixa do material, tivemos algumas atualizações e alguns dados novos bem interessantes, que vale a pena conferir com calma. Um deles é um estudo Keynote, testando Pimbrolizumab em tumor rotelial localizado não músculo invasivo que falharam ou que são resistentes ao BCG. A gente sabe que essa população de pacientes, o tratamento padrão, a cistectomia radical, a gente carece de alternativas terapêuticas. E aqui foram apresentados os primeiros dados com o uso de Pimbrolizumab sistêmico para esse grupo de pacientes. De maneira interessante, eles apresentaram os dados da COIT com carcinoma in situ e houve ali pelo menos 38% de taxa de resposta completa com Pimbrolizumab nessa população. Isso compara-se favoravelmente a outros estudos de fase 2 com quimioterápicos intravesicais que já foram incluídos, inclusive, já foram aprovados para essa indicação. Então a expectativa é que talvez ocorra aprovação, já que para essa situação não necessariamente é preciso um estudo de fase 3, mas temos estudos em fase 3 em andamento testando BCG mais ou menos Pimbrolizumab em primeira linha para esses pacientes. Outros dados interessantes de imunoterapia no contexto neoadjuvante para tumor urotelial músculo invasivo agora. Tivemos a apresentação do dado combinando quimioterapia mais Pimbrolizumab de maneira neoadjuvante e ainda uma atualização do estudo PIR-01 que testou Pembrolizumab em monoterapia também no contexto neoadjuvante. Interessentemente, os dois estudos mostram traxas de respostas com tumor não músculo invasivo altas, em torno de 54%, com Pembrolizumab em monoterapia, Pembrolizumab em monoterapia em 61%. São estudos não comparativos, mas aparentemente trazem dados que mostram boas taxas de resposta. De maneira interessante, foram tratamentos bem tolerados, inclusive quando a imunoterapia foi combinada com a quimioterapia. Então, aparentemente, a gente vai ter um caminho aí pela frente de explorar a imunoterapia, não só no contexto metastático, mas também no contexto não músculo invasivo e músculo invasivo para os tumores uroteliais. Isso aí vale a pena ir mais a fundo nesses hábitos mesmo.